A Palavra de Deus para hoje No trecho do Evangelho de hoje, Jesus enumera uma série de sentenças aos discípulos e às multidões que se comprimem em torno dEle a ponto de uns pisarem os outros. Depois passa a falar da necessária perseverança em situações de hostilidade e perseguição. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Como ouvimos, Jesus advertindo para a perseverança, chama os seus seguidores de amigos. Essa expressão denota o valor de cada um de seus seguidores e a solicitude de Deus Pai por eles. Evidente, isso não impede que sejam provados pela perseguição. Mas, como estão nas mãos de Deus Pai, não devem temer os que matam o corpo. O discípulo deve temer apenas aos que são capazes de levá-lo ao inferno. Estar com Deus e nas mãos de Deus é o que importa em última análise. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.